Já temos som? Já estamos em direto? Já sim. Então pessoal, vá, vá, toca a entrar. Temos aqui uma surpresa de hoje. Como já percebeu, hoje é dia de Encontro Improvável. E então, o encontro de hoje é com o José António Souza, que é CEO da Liberty em Portugal. Para mim é um dos melhores gestores que nós temos, não só nos seguros, mas nas empresas que temos por aqui em Portugal. José António, muito obrigado por se disponibilizar a conversar connosco sobre seguros. José António, eu olho aqui para este quadro. Eu daqui a pouco já ponho um quadro aqui também, clarinho para vocês verem. E fico assustado. Isto aqui é uma distribuição de valor impressionante no setor dos escuros, com algumas exceções. A Liberty é um exemplo, a Fidelidade, a Alianza são exemplos, a MAF também, mas isto é uma distribuição monumental de valor. O que aconteceu, essencialmente, isto iniciou mais ou menos em 2008, mas o grosso da destruição de valor já vinha de trás e agravou-se muito a partir de 2011, em que talvez um pouquinho para o setor, naquela altura, estar dominado pela banca e a banca estar em problemas. Eles não ligaram muito, queriam crescer a qualquer preço, sem olhar às margens técnicas dos produtos que estavam a vender e começaram a perder dinheiro maciçamente. Aquela ligação que durante muito tempo se falava, mesmo nós jornalistas dizíamos, banca a seu ranzo como um grande futuro para os seguros, aqui foi um desastre. Um desastre completo. Aliás, como eu sempre disse, os bancos são bons a distribuir produtos, mas não são bons a gerir companhias de seguros. Que é risco. Exatamente. A seguradora gosta do risco e gosta de pôr preço ao risco. O modelo de negócio da banca é diferente. O banqueiro é avesso ao risco e gosta é de evitar o risco. E, portanto, são dois modelos que não são bons em termos complementares. Não são complementares. E isso ajudou a esta distribuição de valores que nós vemos? Sim, sombra de dúvida. Eu diria que é o principal fator indutor dos prejuízos que existiu no setor segurador. Mesmo assim, nós não assistimos ao setor segurador a perdas tão grandes como vimos nos bancos. Em relação ao desaparecimento de bancos. É verdade. Muitas siglas históricas do setor bancário, mas isto foi um desastre. A banca foi um descalabro total e o setor segurador, um pouquinho porque estar melhor regulado e melhor controlado, acabou por não sofrer, mas também ter algumas situações de prejuízos históricos. Sim, uma parte disto também tem a ver com erros da própria gestão de seguradoras. Sem sombra. Durante muito tempo houve uma grande concorrência, baixaram-se os preços violentamente, inclusive para além do limite da segurança. Sem sombra de dúvidas. Eu lembro-me quando cheguei a Portugal, uma apólice de responsabilidade civil para automóveis em 2003. Andava à roda dos 300, 350 euros por ano e isso em alguns casos chegou a baixar para um terço, para 100, 120 euros por ano. Houve companhias a vender a esse prémio. Estavam a perder dinheiro. Completamente. E, aliás, continuam a perder dinheiro. Ainda há quem esteja a fazer esse tipo de disparaços. E isto obrigou depois a utilizar provisões técnicas para devolver os disparaços? Ah, claro. Ou capital fresco ou redução de provisões técnicas. Mas aí é quando entra o regulador e não permite que as provisões baixem abaixo do limite que impacta a solvência. Mas aí obrigou, então, alguns acionistas a meterem muito dinheiro na segurança. Sem sombra de dúvida. Mas centenas de milhões de euros de injeções de capital. Hoje em dia, com a recuperação da economia, o ramo não-vida, que é aquele que sofre mais, anda ali de par com o comportamento do PIB, está a recuperar. Está a recuperar. Aliás, em 2016 já cresceu ligeiramente. O mercado em não-vida cresceu à roda dos 5,5%. A Liberty cresceu o dobro disso, mais do dobro até. E em 2017, que é ano de eleições e, portanto, haverá aí uma generosidade por parte dos políticos... Já parece o que me lhe lhe disse. Exatamente. Certamente que haverá também a possibilidade do setor segurador não-vida crescer. Pois, mas tem que se ter cuidado, não é? Tem que se ter cuidado. Estes ciclos acabam de prejudicar a rentabilidade das empresas. José António, porquê é que as seguradoras são tão conservadoras? Por exemplo, não devia haver um produto para desemprego, por exemplo? Ora bem, há produtos para isso. Há produtos para isso, ou seja, que ajudam a pessoa, quando perde o emprego, fica desempregada, a assumir, durante um período de tempo normalmente limitado a seis meses, assumir, digamos, os gastos principais, como o pagamento da prestação da casa, ou, assim, há alguns produtos para isso. Mas, no fundo, aquilo que se pretende é que as pessoas poupem, quer para a reforma, quer para esses casos, ou seja, a pessoa tem que ter um colchão, chamado colchão. E essa poupança faz-se através de seguros de capitalização e de seguros de poupança-reforma. Eu já ia aí, porque eu recebo muitos meios de pessoas que vêm na televisão, ou então vêem mesmo os vídeos aqui no Facebook, que dizem assim, ó Camilo, de facto você diz que os seguros de capitalização são uma boa alternativa de poupança, mesmo nos pós-lhes a prazo. Mas depois nós vamos às seguradoras e as comissões são elevadíssimas. Eu não sei se será bem assim, porque hoje em dia os produtos de capitalização, até porque as taxas de juros são relativamente modestas, as companhias e os próprios intermediários cortaram drasticamente nas comissões. E hoje em dia a rentabilidade obtida, quer através da taxa técnica, que já está incorporada no produto, quer depois através do investimento das reservas, reverte numa proporção muito grande, 90% ou assim, em benefício do... E tem aquela vantagem fiscal, não é? E tem uma vantagem fiscal muito importante. 5,8% mais e para 17% e depois de acima dos 8% passa para 11,2%. Exatamente, ou seja, tem uma vantagem forte fiscal, infelizmente não na contratação, mas depois na saída, no resgate do produto no final. Uma última pergunta. Nós hoje em dia sabemos que a Segurança Social está em crise, ao contrário do que os pedidos que nos dizem. Não devia haver uma aposta maior na divulgação de produtos, principalmente os famosos PPR, para as pessoas prepararem uma poupança alternativa? Eu posso falar por mim, não posso falar pelos meus colegas. É uma das teclas que eu estou permanentemente a bater, porque eu estou sobretudo preocupado com os jovens que hoje têm à roda de 30 anos e que daqui por 30, quando quiserem, não vão receber um cêntimo... Menos de 50%... Não, mas muito menos de 50% daquilo que poderão estar a oferir hoje. E, portanto, as pessoas têm realmente que se preocupar nisso e tinha que haver uma campanha sistemática, até a nível dos políticos, para bater nessa tecla e para insistir e facilitar... Fazer disto uma preocupação... Fazer disto uma preocupação era fundamental, porque senão, eu não vou estar cá, mas daqui por 30 anos vai ser um desastre. José António Sousa, devemos voltar a falar sobre esta questão dos PPR, da poupança, numa próxima oportunidade. Mas eu queria agradecer esta excelente conversa que foi aqui... Obrigado, ou seja, isto caiu-me assim do céu, não contava... Eu sei bem, isto é nova realidade... Já estou a ver que sim. A comunicação digital. José António, muito obrigado. Obrigado. Para si, já sabe. Olhe, nós aqui nas conversas improváveis, o moto é este. Que está aqui, um quadro que o José António guarda no seu gabinete. E que a partir de agora passa a ser seu. Que eu dou-lhe isso. Ah, muito obrigado. Assistiram a uma oferta em dia a dia. Exatamente. Até para a conversa e provavelmente na próxima semana.